Peço desculpa, pessoal. Eu esforço-me. Eu esforço-me ao máximo para não ser chato, pá. Mas não consigo, pá. Peço desculpa. Peço desculpa, pessoal. Eu vou-me esfrutar mais. E sejam muito bem-vindos para mais um episódio. Aqui no canal, meus amiguinhos, está tudo dito no título, é verdade. Chegámos então aos 500 inscritos, meus amourzinhos. Para quem viu o vídeo das 400, eu disse que o objetivo era antes do final do ano chegarmos às 500. Era esse o objetivo do canal e foi cumprido. Ou seja, tudo o que vem agora acima das 500, é como se costuma dizer na gíria, é tudo lucro. Meus amourz, um dos objetivos principais do cadastro é principalmente chegar aos 1000 inscritos. Ok, espero, antes de falecer, tem que ser antes, tem que ser antes, porque depois não dá, não é? Chegar, então, aos 1000 inscritos, porque eu gostaria muito de um dia estar monetizado. Não sei se vocês sabem, agora é preciso 1000 inscritos e penso que sejam 4000 horas, é assim qualquer coisa. Ah, ao cadastro, agora só pensas no dinheiro, és um bosta, és um bostinha. Ah, aqui o dinheiro no canal nunca foi o objetivo principal, nunca foi o objetivo ficar monetizado. Porque quem é das antigas do YouTube, mas tem que ser mesmo das antigas das antigas, de antes vocês não precisavam nada desta bosta para ficar monetizados, ok? Mas lá está, é muito das antigas. Eu lembro-me que o meu canal tinha 100 inscritos e o YouTube monetizava logo, mas isso não devia ser nada rentável para eles, ok? Ou seja, eu acredito que a esta altura do campeonato, este pessoal anda a pagar para quem já está monetizado, ok? Porque vocês não tendo as 1000 inscrições, aparece publicidade nos vossos vídeos, não é mesmo? Não sei se repararam, ou seja, vocês estão a pagar para outras pessoas, ok? Ou seja, até vocês terem os 1000 inscritos a não pagar, pronto. Mas para que é que eu quero estar monetizado? É essa a pergunta principal. É para vos trazer, basicamente, então, mais sorteios destes, ok pessoal? Desde que o canal abriu, este é o quarto jogo que eu dou, ok? Quarto jogo, é tudo bosta, mas é o quarto jogo que eu dou. Ou seja, dá mais ou menos, em média, um jogo por 100 inscritos, basicamente. E como vocês sabem, o cadastro não é um carteiro larga, que é mesmo assim. E, obviamente, se eventualmente tivesse monetizado, conseguiria vos dar mais jogos. Porque esse é um dos objetivos, eu adoraria dar um jogo destes a cada um que participasse. Por exemplo, eu testo de fazer um sorteio com 15 pessoas e só dar um jogo. Eu gostava de dar 15 jogos a essas pessoas todas, obviamente. Mas isso é completamente impossível. Meus amores, comprometidos, estamos então aqui a dar o jogo dos 500 inscritos. Então, é o The Snow Queen Quest. Pessoal, nada a dizer. Como vocês sabem, estes são jogos bastante icónicos aqui no canal. O último que demos foi o The Quest for Sleeping Beauty. E, como vocês já sabem, então, vai estar aqui assinado pelo cadastro. Mais uma vez eu digo, para quem depois quiser tirar isto, esteja à sua inteira vontade. Pessoal, é muito simples. Vocês só têm, então, que comentar na secção em baixo. Mas, tem que comentar, pessoal. Tem que ser assertivos no comentário para poder participar. Nem que digam. E, sei lá, não sei. Eu tenho medo que vocês escrevam bosta e o YouTube bloqueie. Por isso, vais-te dizer, eu quero ganhar este jogo. Pronto. Eu quero ganhar este jogo de... Ou, metem-se um B. Pronto. E eu já sei. Ok. Tem que ser isso, pessoal. Não vale a pena dizer, oh, parabéns pelas 500 inscrições. Se vocês me terem isto, não estão a participar. Não estão. E eu não vos conto, ok? Tenho que dizer mesmo, eu quero este jogo. Ok, para eu vos saberem, pô, vocês querem este jogo de bosta. Eu tenho que sentir o sentimento desse lado. Que é assim. Tá bem? E aí, pessoal. Mais uma vez eu digo, a partir de agora, vai ser para subir. E esperemos, então, que para o ano, a gente consiga a monetização. Mas foi aquilo que eu disse, pessoal. Nunca foi, se calhar nem nunca será. Ganhar nem viver do YouTube. Nada que se pareça, ok? Como vocês sabem, eu despendo bastantes horas, principalmente nas séries originais. Principalmente a fazer guiões no da PlayStation 2. Eu sei que o da Nintendo 64 já não lance há algum tempo. Mas despendo tempo e nunca pedi rigorosamente nada em troca. Eu faço isto um hobby e é porque gosto. Principalmente porque gosto. Porque se não gostasse, pessoal, acreditem que não estava aqui a fazer-vos os vídeos. De certeza absoluta. Se quiserem adicionar mais alguma coisa ao vosso comentário. Eu já fiz isto da última vez, pessoal. Se quiserem, por exemplo, adicionar alguma série que vocês gostariam de ver aqui no canal. Ou algum conselho. Então, para melhorar alguma série. Sejam à vossa inteira vontade. Vocês sabem que depois, no sorteio, eu vou ler alguns, então, dos vossos comentários. Pessoal, portem-se aí, já sabem. E não se esqueçam de comentar aí para participar. E vão fazer as negras. Vão fazer as negras.